Aqui na América Latina, a notícia do primeiro cardeal paraguaio chamou a atenção esta semana. Direto de Assunção, a Luz Torres comenta a notícia. A nomeação do arcebispo Adalberto Martínez como um dos novos cardeais da Igreja Católica chamou a atenção de todos para a Igreja na América Latina. O fato de ainda não ter um cardeal paraguaio era algo que incomodava o país. A questão foi levantada inclusive por um jornalista em 2015, durante o voo de retorno do país, questionado por que o Paraguai não tinha um cardeal. O Papa Francisco disse que não sabia o motivo, mas complementou afirmando que o Paraguai merecia ter dois cardeais por sua Igreja viva, alegre e lutadora com uma história gloriosa. A tão esperada nomeação cardinalícia aconteceu domingo, apenas três meses depois de tomar posse como novo arcebispo de Assunção. Dom Adalberto Martínez foi escolhido. Sacerdote há 37 anos e bispo há 24, Dom Adalberto continua na sua simplicidade de sempre, trabalhando nas suas inúmeras tarefas de arquidocese e como presidente da Conferência Episcopal Paraguai. Assim, Monsenhor Adalberto Martínez faz história na Igreja Católica deste país, tornando-se o primeiro cardeal do Paraguai. De Assunção no Paraguai, Luz Torres para o CN Notícias, edição da manhã.